Olá, amados! Vocês sabiam que essas gameplays que vocês assistem aqui no canal do YouTube são da live que eu faço no Facebook? O link é fb.gg barrilca e a nossa live começa às 4 da tarde. A gente teve uma mudancinha de horário pra tornar a live mais acessível pra que mais gente consiga assistir e a gente sempre tá fazendo entre 7 e 10 horas de stream. Eu também trabalho com lançamentos de PC e console, ou seja, a gente tá trazendo jogo de PC, PS4, Switch e PS5. Então não perde o stream, dá uma passadinha, você vai ser muito bem-vindo. Um beijo e bom vídeo pra você! Oi, galerinha do canal do YouTube! Vim fazer o tour pra vocês. A gente chegou no hotel tem um tempo já, tá? Então eu mostrei a gente chegando porque a gente ficou praticamente 24 horas dentro de avião. Literalmente, a gente passou, acho que se eu não me engano, 16 horas de um voo, né? Em dois aviões de escala. A gente chegou morto e cansado, mas a gente já saiu de casa, demos uma volta. A gente comeu no Five Guys, eu não filmei pra vocês porque eu só queria comer. E eu vou fazer o tour do quarto que a gente tá ficando agora. O tioz tá ali, ó. Calma, cadê? Aqui. Da Williams. Aí, ó, eu vou fazer o tour agora pra vocês do quarto que a gente tá ficando. A gente tá, tipo, nos primeiros andares. Mano, o que você tá fazendo? Qual é o seu problema, velho? Enfim. Aí, o que que acontece? Vamos fazer o tour aqui. Vou começar por aqui, que é uma parte não tão absurdamente importante, entendeu? Eu vou dar aqui uma abertura na câmera pra vocês verem melhor. Tô filmando com o meu celular, gente. Eu tô amando filmar com esse celular aqui porque ele tem três câmeras. E aí, dá pra fazer bastante coisa e não precisa ficar cortando a gravação. Não sei o que eu falei isso também, fotos. Mas, ó, aqui é um guarda-roupa. Ali tem um menino ali, o cofre. Aqui tem outro guarda-roupa. E aí, aqui tem uma tábua de passar roupa e tem um roupão. Aqui tem coisa de café e de água. Essa água que a gente comprou no aeroporto, porque essa água aqui, ela deve custar uns... Uns 15 dólares. Essa daqui eu comprei, foi tipo 10 dólares. Não sei quanto foi, na realidade. Eu só paguei porque eu estava morrendo, seja. Aí, ali tem café. Aqui, era pra ter um frigobar, mas não tem, entendeu? Acho que roubaram o frigobar, não sei. Aqui tem uma mesinha pra você comer. Tem um negócio pra você ligar lá pra baixo. Aqui tem um negócio de ar-condicionado também. E aí, a gente chega na salinha. Aqui, a gente tá usando... Aqui em cima do sofá, a gente tá usando pra... É, botar minha roupa pra eu organizar direito o que eu vou usar no outro dia. Ou quando eu tô tomando banho e tal. Enfim. Achei muito bonito esse lugarzinho. É muito fofo. O quarto inteiro é muito bonito. Eu gostei muito desse quarto. É muito lindo. Aí, tem esse negócio de luz. Eu me achei chiquérrimo. E aqui, ó, esses negócios da Riot, eu ainda não toquei, tá, gente? A gente chegou aqui, se não me falo a memória, é umas 4 da tarde. E tá intocado desde as 4 da tarde. Não sei como eu aguentei da minha ansiedade. Porque eu ainda vou abrir isso aqui junto com o Jules e vai pro canal também. Aí, aqui no chão tá a mala do Tioza. Ela é a minha mala. Aqui, eu não sei se isso aqui é um puff, uma cadeira, uma mesa. Eu não sei. Mas eu vou usar isso aqui pra gravar também. Aqui tem uma cadeira onde a gente tá deixando nossas bolsas. A gente comprou, como eu tinha falado com vocês no mercado, a gente comprou uma Huffles. Compramos um TikTok. Eu ia falar TikTok. Uns TikTok de um sabor aí. E aqui tá a cama. Tioza, por que você tá todo aberto? Fecha? Meu Deus do céu, gente. Enfim, aqui tá a cama. Tem esse negócio de luz aqui, muito bonito. A cama é muito linda. E, gente, cama de hotel, assim, caríssimo. É muito maravilhoso. Porque é uma cama... Gente, a cama... Pra que você tá deitando numa nuvem? A cama é muito confortável. Aqui tá meus dois tênis. Esses foram os dois tênis que eu trouxe pra viagem. Tem um moletom jogado no chão ali. Vou mostrar a TV pra vocês. Mas eu preciso que ele levante pra fazer o rolê da TV. Porque eu não consigo fazer sozinha pra mostrar pra vocês como a TV é legal. Você pode levantar? Obrigada, fio. Ó, aí essa daqui é a TV do quarto, entendeu? E aí a TV, ela vira. Então se você quer assistir da cama, você consegue ver. Se você quer assistir daqui da frente, você consegue ver. Se você quer assistir sentado ali, é só você simplesmente virar a porra da TV. Eu também acho que... Ó, não sei se deu pra ouvir, mas ele falou que deveria ter um controle. Eu também acho que deveria ter um controle pra fazer isso automático, assim. Você apertava um botão e o negócio virar. Mas vira aí de volta pra cama. Muito obrigada, tios. Agradeçam eles nos comentários, gente. E aí aqui é o banheiro. O banheiro ele é bem grande, bem espaçoso. Eu gostei muito do banheiro. Uma das coisas que eu mais gostei foi isso aqui. Um secador que me salvou muito, porque eu cheguei com a minha franja horrorosa. E aí eu consegui molhar ela, lavar ela e secar de novo. Ela já tá linda. Aqui estão os produtos que eu uso. Maquiagem, desodorante e afins. Aqui tem o vaso, as toalhas da gente. E aqui tem o banheiro. A chuveira, não o banheiro. Aqui é o chuveiro. E como você pode ver, tem um vidro aqui. Então quem toma banho aqui, a pessoa que tá deitada na gama, consegue ver. Eu achei isso assim, de um tom de chiqueza maravilhoso. E aí aqui tem um chuveiro. E aqui tem um outro chuveirinho. Que como você pode ver, eu já tomei banho. Eu deixei ele na minha altura. Porque, nossa, eu amei esse chuveiro. Eu já falei pro Daniel que eu quero esse chuveiro pra mim. E ele vai dar um jeito de encontrar e de colocar quando a gente se mudar. Oi, gente. Eu falei pra vocês que, né, mostra aqui, tios. O tios, ele não vai aparecer, porque alguém tem que gravar. E aí... Eu tô aparecendo lá no espelho, ó. Tá aparecendo lá? Então pronto, aí ó. Essa é a participação dele, entendeu? Aí você fala. Nossa, que legal. Você dá sua opinião aí. Pelo menos a gente vai ter a sua voz. E aí, ó. A Brad deixou isso aqui. Como eu tinha falado antes, a gente não abriu isso aqui desde a hora que a gente chegou. E aí eu vou mostrar pra vocês o que veio no meu. Eu acho que deve ser a mesma coisa dos dois. Acho que não tem diferença. Ó, a primeira coisa que a gente ganhou é isso aqui. Que eu não sei o que que é. É... Ravices Popcorn. Aí tem já um lá atrás. Não sei se o tios vai pegar aí. Tem já um lá atrás. Tem um negócio de arcane aqui do lado. E... Que é isso? Esse é óleo de coco? É, né? Coconut. Abre um aí e come. É só... É pipoca doce. Eu não gosto de pipoca doce. Tá uma docinha. Eu não sei. É azedo. É bom. Vai virar o Warwick agora. Parabéns. Continua. O tios gosta de pipoca doce. Ele vai gostar. Eu não gosto de pipoca doce. Próximo. O próximo tem um... Ah, que lindo! Olha! Muito bonito! Que é um bottom, pra quem não sabe, tá? Aí tem uma mochilinha, uma sacolinha que eu vou guardar. Eu adoro sacolinhas. Eu gosto muito de sacolinhas. Vai ter escrito Riot X Arcane. E tem isso aqui. Isso aqui está escrito mousepad. Está escrito mousepad. Não, mousepad. Ai, que lindo! Ah, é daquela arte lá. Que tem tudo de todos os jogos, ó. Ele é bom! Vê se o outro é igual. O que você tá falando? Ah, eu adoro cheiro de coisa nova. E aí, isso daqui é o que eu mais estava animada pra saber o que é isso. Eu acho que eu já vi um spoiler disso aqui nos stories da Mindy Candy. Que eu fui ver o que ela estava fazendo aqui. Que ela veio também. E... Ah, não. Eu odeio abrir isso aqui. Nossa, não faz isso não. Que agonia da porra. Mas e como você que eu abro? Tá arranhando a unha no negócio de o Gal. Tá passando na parede. Acelerarismo. Ah, não. Tu quebrou a unha. Eu tirei uma lasquinha só. Calma, tá indo, ó. Tá indo. Abre. Ó, é da Secret Lab. League of Legends. Secret Lab Memory. É voando um bar pillow. É um travesseiro do Teeny Bears. É um travesseiro do Teeny Bears. Caralho! Ah. Olha que da hora! Mano, que incrível! Nossa, que legal! Eu acho que o outro não é igual, não. Não é da Ine? É do Timo! Ai, não. Você quer que eu abra? Vai, abre. Ah. Vamos de novo, né? Vamos lá. Eu achei que não era. Foi, abre mais rápido. Bonitinho! Ai, que legal! Ai, que legal! Bonitinho! Muito bonitinho, gente! Ai, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi isso que a gente recebeu. Esse é o primeiro dia que a gente tá aqui, né? Que a gente tá de noite. A gente chegou mais cedo. Amanhã começa o evento mesmo. Amanhã a gente também vai acordar muito cedo pra ver algumas coisas aqui na cidade. Porque não tem tanto o que fazer, assim. De noite o shopping já fechou. A Best Buy também fechou. Vou tentar gravar tudo, tá? Só não gravei hoje no Five Guys porque a gente tava perdido. Não foi, tia? Eu botei no Uber pra gente ir no Five Guys. E assim, não sei se vocês sabem, mas eu tô sem internet. Eu tô à base da internet dos estabelecimentos. Aí a gente voltou no Five Guys que era perto. Quando a gente chegou lá, um homem só soltou a gente lá no Uber e deixou a gente lá. E quando eu olhei pro lado, não tinha Five Guys. Tava daqueles negócios tudo cheio de papel coberto, como se tivesse falido. Aí a gente teve que ir pra um Starbucks do lado, roubar um Wi-Fi de Starbucks pra ir pra outro Five Guys. Mas pelo menos a gente comeu, a gente jantou, fomos no mercado. E é isso. Até o próximo vídeo ou já, já. Ó, gente, aqui é o lado de fora. A área externa, né, do hotel. Tipo, o nosso quarto é um daqueles dali, se não me engano. Ou é isso, ou é isso. E dá pra ver direitinho aqui fora. É muito bonitinho. E tá um clima muito gostoso. Tá nublado. Eu adoro esse clima nublado. E... Ai, eu gostaria de entrar nessa piscina aqui, hein? Hum... Ana, a piscina tá cheia até o talo. Olha isso. Ó, aqui tá uma vista pra cidade, ó. Tá muito andeplina. Tipo, eu não sabia que aqui ficava assim, não. Mas é muito bonitinho. Essa área, aí tem um negócio pra subir ali. Deve ser pra poder, sei lá. Fazer churrasco aqui. Oi, gente. A gente tá aqui meio que num shopping, num rolê. E aqui, ó, é onde tem o Red Carpet. Tem o Agro Google Talent também. Ó, gente, aqui, ó. É aqui, aparentemente, ó. Essa entrada aqui. Onde tem tudo. Vocês tão vendo que tá muito vazio, mas deve ter que sair muito cedo de casa. Pra gente aproveitar um pouco, porque é muito cedo o negócio da Raya. A gente tá esperando abrir. Tem essa estrelinha ali, ó. Mano. Eu vou ficar mostrando um pouco pra vocês de como é aqui. Mas tá, tipo, super vazio. Tem coisa lá em cima também. Tem uns negócios ali. E eu tô, menina, me vendo de fome. E o que que é isso? Um óculos? É, você compra um óculos e, tipo, o que eles podem ler e compra, e o óculos faz. Que? Que eu faria isso? A gente vai subir agora. Será que eles não conseguem gastar dinheiro? Não tem fechado? É, não dá pra gastar dinheiro? Não tem fechado. Ó, tem um hot topic aqui. É a coisa que tem coisa de anime, ó. Tá aberto? E aí, eu vou tentar entrar e a gente vai tentar filmar. Vou perguntar se pode. 5 minutos depois. Fomos bongados, tá dizendo que tá o We are open e tá fechado. Eu quero entrar, eu quero entrar. Agora abre aqui. Esse bagulho aqui do lado tá tendo uma obra, gente. Então vocês vão tão ouvindo um barulhaço do caralho. Mas é muito estranho ver esses lugares sem nada. Sem ninguém. Porque tá fechado. Quero muito no hot topic. Pra quem sempre pergunta onde eu comprei a camisa do Totoro, que é nessa loja aí. Sempre que perguntam onde eu comprei a camisa do Totoro, que é nessa loja. Mas tá tudo em obra aqui. E como que a gente desce? Ó, a gente tá praticamente na entrada aqui. E as escadas. Eu tinha uma fotinho aqui, o tia se tirou. Mas eu sempre fui por ali. E aí aqui, ó, tem uns negócios dos filmes e tal. Calçada da Fama é lá fora, né? Aí tem umas lojas. Gente, o que que é isso de 2029, gente? O que que é isso? O que que é isso? E aí, mano, tem 2066 de 5 aqui, né? Mas, ó, aí ali tem as estrelinhas da Calçada da Fama. Lá do outro lado também tem. Aí aqui tem um dos anos mais antigos, ó. Eu só queria mostrar um negócio pra vocês, principalmente pra quem assiste a stream. O que essa merda tá me perseguindo? O que essa saca horrorosa roxa tá me perseguindo, sua filha da puta? Ó, o Ford Gap ganhou 94. Verdade, ó, aqui, ó. Moonlight, Spotlight, The Shape of Water. Não achei nenhum. Ó, Parasite ali. Parasite, é 2019. Ah, que legal, é. Mas como eu falei, as lojas não tão todas fechadas. Aqui são 9 e 22, ó. Não é, 9 e 22. Ó, aí aqui começa a ter a Calçada da Fama. De quem são essas daqui? É mó difícil de ver, né? Isso é do Jack Chan, do Jack Chan. É, tem do Jack Chan lá atrás. Meu Deus, tem de Victoria's Secret isso aqui. Isso aqui é um time, né? É, é um time. E aí, ó, foi bem grande aqui. É uma rua gigantesca. Tem até pra lá também. E aí, aqui vai tendo as tremas. Olha, Cristina! O Ricky Martin. Eu vou mostrando pra vocês aqui enquanto eu tô andando. Tem uns que tão ao contrário, que tão ao contrário, tá? Não posso fazer nada, né? Mas, ó, tem mais coisas aqui que eu não sei o que que é. Olha que da hora! Que porra é isso aqui? Que que é isso? É um cinema? Caralho, que da hora! É uma experiência, é de hoje. Só que aqui não é a cinema. Ah, é mesmo? É a Thaliote. E.L.C. Chinese Theatre. Tá vendo? Sharon Stone. Mano, tem o Mickey! Caralho, tem o Mickey, mano! O tio falou que aqui não tinha tanta gente importante. Tem! O Bruce Lee! Como assim, velho? Tem outros. Não sei, né? Que isso? A Madame Tussan é aqui que tem os negócios de cera. É aqui que é aqueles negócios de cera. Ó, um nome enorme! É. Olha, eu queria... Como que entra, pai? Tá fechado. As coisas abriam 11 horas aqui. 10, 11 horas. A gente tá andando aqui de boas. O Shrek, gente. Olha que foda! Vou mostrar outro pra vocês que a gente vê o que vem. Tem a Scarlett, ó. Aí tem o ovelhinho. Ó, que da hora, velho. Mano, que da hora, cara. Eu achei que era Gloria Groove aqui, hein? Merecia. E quando eles não tiverem mais espaço, eu vou ter construído o prédio? Eu achei que foi um mesmo carro na cidade. Eu achei... Eu achei que nós estamos pas parecendo aqui.